Bora de secar, Adriane Tominhos. Opa, 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 rapidinho. Só lembrando vocês que as matrículas para os meus cursos estão abertas. Se você quer estudar quadrinho, estudar desenho, estudar roteiro para quadrinhos, estudar cenários para quadrinhos, clica aqui na descrição, entra lá, dura só esse mês a inscrição. E, gente, o curso é muito legal, são seis meses e é muito maneiro. Eu estou muito animado, entrem lá que são poucas vagas, beleza? Para saber mais sobre os cursos, inclusive, link na descrição também para os vídeos sobre eles. Beleza? Volta ao vídeo aí, valeu. Fala, galera. Eu estou aqui, hoje a gente vai falar sobre Intrusos, do Adriane Tomin, que é um cara que eu nunca tinha lido, confesso. É a primeira vez que eu leio algo dele, ele está bem hypado aí. E olha, excelente, excelente mesmo. É o tipo de quadrinho que tem a capa peculiar, né? Não tem nenhum personagem na capa, não tem cores fortes na capa. É uma capa que parece que é feita para não chamar sua atenção, mas ela chama por não chamar, entendeu? Enquanto todas as capas chamam atenção com personagens grandes e rostos e cenas e tal, ele chama atenção porque ele é diferente. E isso me intrigou bastante e valeu a pena, de verdade. Tá bom? Vamos, então, falar sobre roteiro, sobre desenho e sobre narrativa na sequência. Antes de começar, cheguei o nosso site de todos no Facebook, Twitter e Instagram aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você não me conhece e quer conhecer meu trabalho para além do YouTube, eu sou quadrinista, eu sou professor de desenho, de quadrinhos, eu sou editor do Universo Guará, leia Guará, inclusive. Tenho a caixa postal que está aqui do lado, vocês podem mandar mimos para mim. Estou aceitando e vou dissecar as coisas que eu recebo, como eu disse que é isso aqui. E eu tenho um grupo no Facebook também, gente. Podem entrar no grupo no Facebook lá e participarem, engajarem no debate, fazerem parte dessa comunidade que é o canal do Rafa. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, intrusos. Intrusos é a história do quê? Não sei. Porque, na verdade, dá para resumir como são histórias de cotidiano. Na verdade, não é uma história só, são vários contos, né? Aqui está no retinho, contos. E são contos de cotidiano, de pessoas fazendo coisas que não são exatamente cotidianas, tá? São coisas bem peculiares. Mas estão inseridas num mundo cotidiano, num mundo real. São coisas que podem ser reais e que parecem ser de verdade, né? São situações que você poderia viver. Algumas você não ia gostar de viver, mas você poderia viver. Tá? Eu achei as histórias muito bem escritas, muito redondinhas, né? Elas parecem que não fazem muito sentido no início. Algumas delas, porque tipo, cara, está acontecendo. Especialmente uma. Se não me engano, é a última. A última foi a que eu achei mais nonsense, assim. Que eu achei que o início meio bagunçado. Mas depois ela faz sentido também. E todas elas fazem. É muito, muito bom. De verdade. Eu gosto que das seis histórias, todas funcionam independente. Você pode ler qualquer ordem, né? Elas funcionam sozinhas. Eu gosto de livros assim, né? Que eu posso pegar. Eu fiz assim. Eu peguei, li duas, fui dormir. Dia seguinte, li outras duas, fui dormir. Então, eu fui lendo aos pouquinhos. E não tem problema. Elas funcionam, né? Elas não são interdependentes. Eu gosto de livros que têm essa pegada, né? Não vou dizer uma coletânea porque é um autor só. Mas de contos que são interdependentes. Que não são interdependentes. Mas a melhor parte, falando de roteiro, é o diálogo, tá? Como eu disse, é um quadrinho de cotidiano. Que tem cenas que você poderia viver, né? Claro que elas são um pouquinho específicas para a América do Norte. Ali meio, sei lá, cara, dos Estados Unidos. Que faz mais sentido, né? Mas mesmo assim, são situações que você conseguiria enxergar existindo, sabe? Você consegue fechar os olhos e falar, cara, isso aconteceu. Provavelmente aconteceu com alguém já, sabe? E isso se dá por conta, principalmente, dos diálogos. Os diálogos são muito bem escritos. São muito bem resolvidos. E são muito naturais. Eu acho que uma versão brasileira de quem faz isso muito bem é o Quintanilha, em Tuncustênio. Que já disse aqui aqui no canal também. Os diálogos são muito naturais. Você vê alguém falando, sabe? Você vê alguém falando. E vou dar meus parabéns aqui também. A Ery Fascist traduziu isso aqui. Porque isso funciona bem em inglês, né? Para fazer funcionar em português não é só graças ao domínio. Também é graças ao canal doutor. Então parabéns ao Erico. E eu gosto também, não só dos diálogos, mas das vozes, né? Porque cada personagem tem uma voz específica. Ele fala de um jeito. Ele tem maneirismos. Ele usa expressões específicas, né? E isso dá personalidade para os personagens. Mesmo que a gente não conviveu muito com eles, já que são histórias curtas, né? Você não tem muito tempo de caracterização, trazer motivações de cada um. Mas só pelo jeito que eles falam, você sabe quem é quem, sabe quem que é o quê. E isso te permite apreciar histórias curtas como se fossem histórias longas que você se importa com os personagens. Graças à voz, graças ao balão de fala mesmo. Então parabéns aos envolvidos. E falando de desenho, eu acho que o desenho também tem suas vantagens, claro. Especialmente na caracterização de cenários. E é aí que eu vou encher o saco de vocês. Que aqui no canal, ah, o Rafa fala de cenário, tem que fazer desenho no cenário. Tem? Tem que fazer desenho no cenário? Sim. Porque aqui é uma prova viva de como faz diferença isso. Eu não falei que as vozes fazem diferença na caracterização? Em como que parece real? Parece que são pessoas de verdade? Não é só isso, né? O cenário também. Porque são pessoas inseridas em situações legais. Postos de gasolina, né? No carro, no apartamento das pessoas. O apartamento das pessoas tem um quadro na parede, tem um negocinho no seu da mesa. E tudo isso caracteriza, ajuda você a entender quem são aquelas personagens. E o que elas querem, o que elas gostam, o que elas não gostam. Cenário, gente. Você está sempre inserido em uma posição. Mesmo que as histórias sejam basicamente talking heads. Ou seja, pessoas falando, não tem muita ação acontecendo. Isso geralmente é ruim para o quadrinho. A gente tenta evitar o talking heads no quadrinho. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui. Eu estou falando uma coisa assim para mostrar a página, né? Mas olha só. Isso aqui são as páginas. E não adianta mostrar uma página porque cada história tem um traço um pouquinho diferente. Pegada um pouquinho diferente. Olha só. Mas são todos assim. Meio que cenas de pessoas conversando, falando coisas. Olha só. Fazendo coisas. E os cenários. Particamente essa história aqui. Que é o tradução de japonês. Onde você não vê os personagens. Os personagens não... Eles têm voz. Eles estão conversando com você. Mas você não vê os personagens. Você vê só os cenários onde eles transitam. Cara. Excelente. Excelente. Você entende muito sobre a história com o cenário. Com o cenário. É fenomenal. Então, desenha o cenário. Aprenda com esse cara. Não porque é um desenho super rebuscado. Porque não é. É simples. Mas é um desenho representativo. Então, o cenário dele mostra o que tem ali. Mostra o que é importante ser representado naquele cenário. 10 de 10. E como eu falei. Como tem muito toco em rede. Muita gente falando. É comum ficar monótono no quadrinho. Isso. Por isso que a gente evita. Aqui ele consegue não ficar monótono. Por quê? Porque tem cenário. Então, você consegue botar as câmeras mexendo em volta dele. Você vê onde eles estão. Você vê que eles estão se locomovendo. O cenário ajuda a dar um pouco mais de ritmo dinâmica para a história. Isso é muito positivo. E, cara. Eu tenho que falar que ele tem domínio de técnica deslumbrante. Me parece muito que tem foto referência. Parece bastante. Principalmente, por exemplo, aqui. Tem muita cara de ser uma foto referência. O que não é um problema. Isso é uma técnica que está super válida. Aqui também a própria capa. Parece que é foto referência também. E tudo bem. Isso é muito útil. Funciona. Você tem cenários representativos. Cenários realistas. Não no sentido de desenho realista. Mas no sentido de mostrarem o real. Dessa forma. Isso é muito positivo. É um domínio técnico que me lembra o Chris Ware, inclusive. Que não é à toa. O Chris Ware fez um blurb aqui. Ele fez um blurb aqui. E o Chris Ware, para quem não sabe, é o autor do Building Stories. Ele é meio que, assim, a referência mundial no quadrinho e tal. E o traço desse cara parece bastante. Ele emula um pouquinho o Chris Ware. Principalmente nessa história aqui. Na história da... Fala com essa história. Amber Sweet. Essa aqui. Tem muita cara de Chris Ware. Pelas cores. Pela hierarquia de linha que é quase inexistente. E eu achei sensacional. O desenho dele é primoroso. E ele varia de história para a história. Isso é muito interessante. Porque cada história, apesar de todas elas serem cotidianas, né? Tem uma pegada diferente. Então, uma é mais relação familiar. Uma é mais sobre crimes. Uma é mais sobre um divórcio. Uma é mais sobre outro tipo de crimes. Mas não são crimes de assassinato ou algo assim. São crimes... É até ruim dizer isso. Crimes do cotidiano. Crimes que as pessoas cometem o tempo todo. Que não são maneiros, mas que acontecem. Então, as cores das histórias acompanham não só as cores. Os traços e a decupagem acompanham também essas histórias, né? Então, por exemplo, a primeira história aqui, que é sobre hortocultura. É isso mesmo? Hortoscultura, perdão. Hortoscultura. Olha só. É preto e branco. Com... Com... Reticula, reticula. E é isso. Desenho com reticula. Com essa decupagem engraçada que parece em tirinhas, né? Não sei se era publicado como tirinha originalmente. Mas são sempre tirinhas nesse formato de meia página. E essa é uma história. A história seguinte já é outra pegada. Já é a pegada meio Chris Ware. Aqui. Com essas cores mais pastel. E essa decupagem... É... Com quadros que variam muito de formato. Muito... Muito... Muito recordatório, né? E achei super legal. E aí, tem a ver com a história. Tem a ver com... Essa história tem um pouquinho mais de cor. Porque tem a ver com as... As cores das histórias fazem diferença, né? A terceira história é mais lavada, né? E tem uma decupagem mais quebradinha. Como se tem mais gente conversando. Ela tem muito mais quadros por página. Não tem mais tanto cenário. É mais... É mais gente conversando, assim. Tem cenário no sentido de que tem cenário, tá? Mas não tem quadros de cenário grandes. Pra estrelhecer locações. Existe muito menos isso aqui. Então, ele varia a decupagem de acordo com a história. Porque ele tem algo diferente a contar. Isso é muito legal. Isso é muito, muito legal. Eu vou falar todas aqui não. Porque são muitas, tá? O problema que eu gosto muito. E é que eu vou levar o próximo ponto de narrativa aqui. É a última. Que o nome dela é... Triunfo e Tragédia. Que é essa aqui. Que é sobre um... Uma menina. Uma adolescente. Que decide fazer stand-up. Ela decide que ela quer ser... Comediante de stand-up. E como que os pais dela lidam com isso? Eu não vou deixar de falar aqui, mas tem... É muito interessante. Acho que é a que eu mais gostei, na verdade. Porque ela termina de uma nota meio agridoce, assim. Não foi nem bom nem ruim o final. Foi só o final, sabe? E você fica pensando... Cara... Que bosta, tá ligado? Que o mundo é... Porque o mundo é assim mesmo. É isso. Então, é... Foi... Para mim, foi mais e mais emocionante. E ela tem muito, muito quadro. Muito, muito quadro. Porque é isso, né? São personagens, são pessoas falando. É a pai, a mãe e a filha meio que conversando. Todos os quadros é isso. Né? Então, ele varia. Anglos, ele varia o que eles estão fazendo. Mas é sempre eles conversando. E com isso, ele consegue fazer ela ficar um pouco mais dinâmica. Ele coloca mais talking heads. Para que você... Ele possa mudar um pouquinho mais as expressões. E fique menos talking heads, digamos assim. Né? Não tem um quadro com um monte de texto. Tem vários quadrinhos pequenos com pequenas frases. Então, parece que a narrativa fica mais dinâmica. Fica meio que um corte de cinema, né? Olha para um, olha para outro, olha para um, olha para outro. Fica mais dinâmico, apesar de só talking heads. Então, eu acho impressionante como que até o talking heads ele consegue fazer bem. Surpreso, surpreso. E é o ponto de... Então, o que eu queria falar dessa história é o seguinte. Aqui, ela vai para o stand-up, né? E aí, no stand-up, gente. Ela tem uma coisa muito legal. Que é sempre ela fazendo as piadas, né? E aí, ele mostra a reação do público. Então, ela fala uma parada e, tipo assim, silêncio. Aí, ela fala outra parada. E aí, risada para cortar a atenção. Sacou? Tem um quadro de resposta. Você não mostra a plateia. A gente não vê a plateia. A gente só ouve a reação dela, sabe? Então, ele consegue fazer nessa situação aqui quase uma cena de que você está filmando um cara fazendo stand-up. E ela está falando e você só vê ela. e ouve as pessoas, como no stand-up. Eu achei isso de uma sutileza super interessante e, rapaz, muito bom. Muito bom, né? Outro ponto válido que eu queria, mais uma vez, parabenizar aqui o Érico Assis, que é o tradutor e, claramente, o autor, né? É que, como eu falei que as vozes têm essa coisa de ser muito particular de cada personagem, tem alguns elementos também em que a voz interage com você. Então, por exemplo, uma pessoa está gritando e aí a voz meio que vai mudando. As letras vão abrindo ou as letras vão caindo. Então, tem uma parte com que o personagem fala assim, e todas as pessoas. E aí, todas têm os ós que vão crescendo e depois diminuem. Então, isso tudo dá ênfase, dá voz, dá sonoridade, né? Como eu sempre falo nas minhas aulas, inclusive, balão no quadrinho é metáfora visual para o som. Então, a gente tem som, a gente tem textura sonora com esses balões. Isso é muito bem-vindo a um quadrinho cotidiano, onde o que importa é essa natureza das pessoas. Sacou? Gente, é um quadrinho muito legal, é um quadrinho que vai deixar você pensando, como eu gosto de falar aqui no canal, que são os melhores quadrinhos. E eu acho que o último ponto que vale falar, ainda voltando no cenário, que eu esqueci de falar antes, é o seguinte. Olha como essa história aqui que eu falei para vocês, né? Não tem o personagem, só tem o cenário. Olha só. Texto, bastante texto. Bastante texto. Muito texto, inclusive. Eu falaria em uma função normal, está errado. Muito texto, não está bom, corta esse texto, eu fui o editor dele. Mas no caso do que ele fez aqui, eu achei legal, porque como não mostra o personagem, você tem que caracterizar ele pelo texto. Então, como o personagem está falando, te diz quem ele é, e os cenários que ele mostra nunca são redundantes. Isso é uma coisa que vai guardar para a vida de vocês, tá? O cenário não é redundante. Ele não está falando uma coisa e o cenário só mostra o que ele falou. Não. Ele dá outras características para aquele cenário. Deixa eu te dar um exemplo para vocês. Olha só. Nessa cena aqui, que eu mostrei mais cedo aqui, do aeroporto, o texto é o seguinte. Eu ainda não tinha pensado naquele momento. Não sei porquê, ali, parada, eu queria ser invisível, evaporar. A imagem não diz nada a ver com isso. Ela mostra o negócio, pegar a bagagem, cheio de gente. Porque é isso. Eu estou usando o desenho para somar características, né? Como ela queria ser invisível, queria evaporar. Então, o fato de ele estar cheio naquele lugar faz aquilo ser mais difícil. Então, ele, mesmo tendo muito texto nessa história particularmente, ele usa esse texto para somar com a imagem e dar um resultado mais poderoso narrativamente. E isso não é fácil de fazer, tá? Tanto que eu falei que, se fosse um outro cara, eu falaria para ele cortar texto. Mas aqui, ele soube usar muito bem. Então, parabéns. Sério, sério. Leia esse livro. Leia esse livro. É um uso de texto primoroso. É um uso de vozes primoroso. E são histórias com finais que geralmente deixam você meio amargo. Meio... É realidade, é assim. Sacou? Não é bonito. Não é elegante. Não é também trágico só por ser trágico. É real. São coisas que você fala, cara, o final seria assim de verdade. Porque o mundo é feio. Sacou? É um pouco disso. Tá bom? Então, se você não leu, leia, recomendo. Se você já leu, comenta aqui embaixo. Que eu acho que eu soube o primeiro de vocês. E estou curioso para ver se mais alguém sentiu isso que eu senti. Se esse gosto amargo, terminar de ler as histórias. Tá bom? É isso, gente. Curte, comenta, comenta, se inscreve. Curte, todo mundo já sabe. E, no mais, aquele abraço. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.